Moradores de Cambé e Ibiporã estão sem ônibus. Motoristas e cobradores do transporte metropolitano da Tio entraram em greve na madrugada de hoje. A greve de motoristas e cobradores da empresa Tio, que é responsável pelo transporte metropolitano entre Londrina, Cambé e Ibiporã, e também pelo serviço urbano nas duas cidades vizinhas, atrapalhou a vida de muita gente logo cedo. Eu ia chegar muito mais rápido, agora vou ter que esperar meio-dia para eu poder ir embora, porque tem agora, tinha nove horas, né? Agora vou ter que esperar um monte. Teve gente que cansou de esperar e recorreu à velha e boa carona. Estou esperando o meu namorado. Vai ser o motorista da vez? Vai ter que ser. Teve que arranjar outra alternativa? Outra alternativa, senão não tem como no dentista hoje. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Londrina, a greve teve adesão de 100%. Teve passageiro que esperou bastante e conseguiu pegar o único ônibus em circulação. Eu pego meia-noite, no circuito. Ah, entendi. Então a greve era para que se transforma, entendeu? Aí não tem como você saber o que está acontecendo, tem que estar tudo parado. Mas não tem ônibus então rodando? Só eu. Conseguiu pegar o último ônibus? Graças a Deus, estou desde as sete horas aqui e não consigo pegar um ônibus. Quanto tempo vocês esperaram? Mais de uma hora. E o normal é quanto? O normal é 15 minutos. Pela manhã, os grevistas que pedem um reajuste de 8,34% de reposição de inflação se concentraram em frente à garagem da Tio. Mas, curiosamente, o pátio estava vazio. Foi uma estratégia que a empresa aplicou de retirar os ônibus antes da deflagração da greve. Não adianta o ônibus estar na rua, mas sem os profissionais para trabalharem. Realmente, quem quisesse trabalhar não ia ter como, até porque não tem os ônibus aqui necessários. Em uma reunião realizada no último dia 5, a empresa Tio ofereceu um reajuste de 7,12% mais 26 tickets de alimentação no valor de R$ 4,00 cada. Mas não falou nada sobre a contratação, ou não, de novos cobradores. Pouco tempo depois, a direção voltou atrás. Em uma segunda reunião, disse que só poderia manter o reajuste e o benefício se ficasse liberada de contratar novos funcionários. A lei só permite que o motorista trabalhe sem a presença de cobradores das 7 da noite às 5 da manhã. Atualmente, a empresa tem 165 motoristas e 105 cobradores. E o acúmulo de função é questionado pelos profissionais. Se realmente o motorista não pode usar celular, não pode nada, então realmente também não pode estar dirigindo e cobrando, fazendo as funções. É complicado você dirigir, cobrar e ter que dar horário. É bem complicado isso. Desde o dia 1º de junho, a tarifa para os passageiros que utilizam o serviço da Tio foi reajustada e passou de R$ 2,85 para R$ 3,10. E de acordo com o sindicato, por enquanto, a paralisação continua por tempo indeterminado. Pois é, mas em nota, a empresa Tio informou que considera ilegal a greve deflagrada hoje pelo Sintrol, já que o sindicato paralisou 100% da frota de um serviço considerado essencial por lei. Portanto, 30% tinha que ser mantido e que está tomando todas as providências judiciais para reestabelecer o serviço o mais rápido possível. E aí Obrigado.